Galera, que cobra é essa? Alguém sabe me falar? Olha o tamanho dessa cobra. É a cabeça dela. Eu nunca tinha visto esse modelo de cobra aqui não, gente. Esse modelo de cobra. Então, vamos entender que cobra é aquela, ou se é uma cobra realmente. Na verdade, aquele bicho não é uma cobra, é uma anfisbena, que na verdade são lagartos que perderam patas e tiveram uma série de modificações morfológicas e fisiológicas e formam um grupinho especial, chamado de anfisbena. É importante notar que esses bichos, ao perderem as patas, adquirem um hábito fossorial. Esses bichos estão distribuídos basicamente na África, como a gente vê aqui no mapa, e na América do Sul. Algumas espécies também ocorrem no Oriente Médio, na Europa e na América Central. Mas a grande quantidade de espécies ocorre mesmo na África e na América do Sul. Inclusive, tem um bicho desse, uma espécie de anfisbena, que está em Fernando de Noronha, que só ocorre lá. E os dados genéticos, eles sugerem que os bichos são mesmo africanos e vieram aproximadamente 100, 150 milhões de anos para a América do Sul e a América Central. Outro fato importante para a Sinoteca é que esses bichos não têm veneno. Não têm uma dentição própria para inocular veneno, não têm glândula de veneno, não têm ferrão na cauda. Inclusive, esses bichos são chamados de cobras de duas cabeças porque a cauda se assemelha muito à cabeça, mas na verdade é uma cabeça só e uma cauda bem pequenininha lá atrás. Que em muitas espécies, elas podem quebrar essa cauda no momento de uma briga com o predador e tentar fugir e deixar a cauda para o predador ali comer. E aí, conhecia essa cobra que não é cobra?